Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Eliana Mariano e antes de iniciar o vídeo eu peço que se vocês gostarem se inscrevam aí embaixo, ative o sininho para as notificações, dê o seu joinha, se tiver dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário pode fazer aí embaixo. Então vamos a carreira 118, o vídeo 118. Na carreira anterior eu terminei com 16 pontos altos, agora eu vou virar o tapete e na carreira 118 vai ter a diminuição, só que ela vai ser maior. Vou andar em ponto baixíssimo, 7 argolinhas fazendo os meus pontos baixíssimo. Eu andei já 1, 2, 3 argolinhas, 4 argolinhas, 5 argolinhas, 6 argolinhas, 7 argolinhas. Então eu andei em ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argolinhas ou 7 pontos altos. Aí na sétima argolinha eu vou subir as 3 correntinhas que já é o ponto alto e aqui ó, na argolinha do lado eu já inicio o meu ponto alto fazendo 13 pontos altos na sequência. Terminei os 13 pontos altos, agora eu vou fazer 2 bloquinhos, faço as 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior, faço 2 correntinhas de espaço e aqui nesse ponto alto eu faço outro ponto alto. formei 1, 2, 2 bloquinhos, agora contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 10 pontos altos na sequência. Terminei os 10 pontos altos, agora eu vou fazer 1 bloquinho, faço as 2 correntinhas de espaço e 1 ponto alto no ponto alto da carreira anterior. formei 1 bloquinho, agora contando com o ponto alto desse bloquinho, eu vou fazer um total de 28 pontos altos todo na sequência. Terminei os 28 pontos altos e com os 28 pontos altos terminei a minha carreira 118. Gente, observe que aqui no fim da carreira sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 argolinhas ou 6 pontos altos para diminuir a carreira 118. E lá no início eu andei em pontos baixíssimo, 7 argolinhas ou 7 pontos altos, na sétima argolinha eu subi as 3 correntinhas para dar início aos 13 pontos altos. E aqui ó, ficou como diminuição igual lá no fim, as 6 argolinhas. Eu acredito que não tenha dúvida, mas se tiver, pode perguntar aí embaixo que eu respondo na medida do possível. Então gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.